Ei, você aí! Você gosta de tecnologia eletrônica e programação? Bom, então eu quero te convidar a conhecer o nosso canal, onde nós temos diversos cursos completos de graça para você conseguir dar os seus primeiros passos ou até mesmo se aprofundar nessas temáticas. No Bobsyn Channel você encontra diversas playlists com cursos completos, como, por exemplo, Arduino, microcontroladores PIC, ESP. Você também vai encontrar playlists com cursos de base, como eletrônica básica, eletrônica de potência, eletrônica digital e também coisas mais avançadas, como microeletrônica e divulgação científica. Onde, por exemplo, nós já fomos em uma fábrica de semicondutores mostrar para vocês em primeira mão como chips são feitos. Olha só, pessoal, aqui a gente tem o que sobrou de um wafer de silício. Temos visitas a campo, além de montagens de equipamentos que nós demonstramos para vocês, soldagem de placas, montagem de pequenos robôs utilizando impressão 3D. E tudo isso feito com muito carinho, com muita dedicação, utilizando as melhores técnicas de ensino para que você consiga aprender com facilidade todo este conteúdo, colocar a mão na massa e começar a desenvolver os seus próprios dispositivos. Ficou curioso? Então eu te convido a conhecer o nosso canal, dar uma explorada, ver todo o conteúdo que já temos disponível. E se você gostar, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Então é isso aí, te vejo no Bobson Channel.